Música Alô galera que viaja pela internet Tamo de volta aqui Marcos Reis e MoloJR Música De novo esse papo de separação De novo essa angústia invade o coração Eu sofro Calado Tento não perder você de uma vez Pare e penso em tudo que a gente fez Eu sofro Calado Você parece às vezes tão segura Quando fala, quando jura Que vai me deixar pra sempre O sonho acaba então por um momento E eu morro aqui por dentro É aí que me falta coração Continuo preso em suas mãos É meu castigo O que faz comigo Eu não entendo Porque dependo Tanto desse amor Que amor é esse De forte é tão frágil Certo ou errado Inocente ou culpado Inexplicável Inexplicável Agora você pode ver Primeiro o Marcos Reis Tinha Olha a papelada aqui É a papeleira Agora não Agora já é tudo digital O computador aí E eu vou tô aprendendo a maniagem Esse trem Mal o J.R. Como já é fuçado nesse trem Tá certo Vai me ensinando aí E o primeiro programa de 2014 É o primeiro programa de 2014 É uma honra receber o Gabriel Violeira A honra é toda minha Prazer é todo meu E desde já nós vamos agradecer O Humberto Bordinho O Humberto Bordinho Que o Humberto Bordinho Teve no rancho lá com vocês Fazendo aquela festa Estivemos tomando uma cervejinha Lá no rancho Tocando viola E fez aquele barulho E ele falou assim Gente, convido o Gabriel Violeira Mas nós já tava na sua procura Nós tava no esquema E vamos sem muita prosa Vamos mostrar alguma coisa pro pessoal Vamos fazer alguma coisa aí Se você quiser até me acompanhar Fica à vontade também Não tem problema não Vamos lá Eu ando de pé no chão Biso por cima da praça Quem não gosta de viola Que não põe o vela em casa A viola está tinindo O cantador está de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora viola Caminheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor, faça parada Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali moro uma velinha Chorando um filho seu Essa vela é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Olá, Gabriel Gabriel, violera Chegando firme e quente na viola E essa semana Nós passeamos Puxando o Sebastião do Paraíso Passou em patrocínio paulista Que já é caminho E chegou aqui em Guará E para lembrar o pessoal Ainda bem que alcancei o Mauro J.S. E para lembrar o pessoal E para lembrar o pessoal Estamos saindo de saída agora Para a Franca A sorte de vocês terem achado eu agora Porque nós estamos indo para a Franca Agora fazer um show lá Festa particular Coisa simples Coisa de família Mas estamos indo para a Franca agora Estamos saindo nesse domingo de tarde Se Deus quiser Viola o violão Já que você falou em Franca Manda um abraço lá para o pessoal Da Morada do Capial Morada do Capial Não podia esquecer, né? Toda segunda-feira Esse povo está tolerando É um lugar que nós estamos lá Toda segunda Para dar trabalho para eles Tomar uma cerveja Dá trabalho demais Eles saem de lá até carregados E falando em abraço Quero mandar um abraço Lá para o pessoal Da assistência social de Guará Para todas as meninas Para todo o pessoal, né? Que no dia 7 de março Foi aniversário do Marcos Eis E o Marcos Eis Foi presenteado com essa camisa Então manda um abraço Para as meninas aí, viu? Manda um abraço para todas Eu não vou falar nome aqui Porque senão Porque senão é muita gente, né? É muita gente Eu esqueço o nome aí E depois o Pautório Então um abraço Para o pessoal Da assistência social Ô, Gabriel Você toca violão também, velho? Rapaz, eu até esqueci Eu até esqueci de comentar Que nós toca viola E também toca violão Não é aquelas coisas 100% Tanto um como o outro E nem cantar também Não é aquelas coisas Mas nós faz sim Nós faz um repertório nosso Nós faz sempre meio, meio Meio, meio viola Meio violão, né? Mas não tem aquela coisa Um gosta mais de uma coisa Que o outro Não, nós gostamos de tudo Ao mesmo tempo Nós gostamos de sertanejo Nós gostamos de hipop Nós gostamos de rock Nós gostamos de tudo E o que você manda aí No violão aí? Ué, rapaz Vamos fazer uma música Do César e Paulinho Mas dá uma mandalada Do pessoal São Sebastião do Paraíso São Sebastião do Paraíso E patrocínio paulista Vamos chegar ao rei aqui Então manda a brasa Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Duas vezes você Viola Na época nós não tínhamos muita condição De ter um carro De ter um dinheirinho a mais Então O trem era meio rústico O trem era meio apertado Rústico e sistemático Isso Então o pai me deu a minha viola Só que meu pai e minha mãe Não tinham condições de me dar De me dar aula de viola De pagar o mês pra mim E eu não tinha idade pra trabalhar E também não podia trabalhar E o Luiz Fernando Que faz dupla com o Luiz Fernando e Renato Que inclusive Abraço pro Luiz Fernando e Renato Tá com um CD novo na praça aí agora né O pai deles tem Tinha e tem até hoje Um salão de forró E por coincidência Eu lavava o salão dia de domingo Em troco de uma aula por semana Aí foi aí E foi aí que surgiu a paixão pela viola Ali com o Luiz Fernando Com o meu professor Eu aprendi a tocar viola E peguei um gosto E nisso eu tomei um ano de aula Depois eu parei E infelizmente Eu me arrependo até hoje por isso Mas eu parei E continuei sozinho Continuei aprendendo A tocar da viola Pegando alguma coisa na internet Por ouvido Alguém tocando perto de mim E depois de 5 anos Eu tinha 15 anos Eu ganhei o meu violão Que é esse violão Que graças a Deus Eu mantenho ele até hoje A minha mãe me deu E vendo o meu amigo Cristiano Silva tocar Como nós era praticado Praticamente nós era vizinho Sempre vendo ele tocar Eu peguei de ouvido E pedi umas opiniões pra ele Ele me passou E graças a Deus O violão Eu não precisei tomar aula Hoje eu faço violão A base da viola Me ajudou graças a Deus Deixa eu te falar Você também é compositor Que eu fiquei sabendo Rapaz Rapaz Nós fez uma música Dá pra levar sua música Que pelo que eu ouvi Ela é muito bonita Rapaz Nós vamos fazer ela aqui sim Música intitulada Seu Sorriso Essa música Nós vamos oferecer Seu Sorriso Lá pro João Seleguinho Que o João Seleguinho Acompanha a gente demais Tá sempre perguntando Cadê o programa Vai voltar Vai voltar O programa voltou Voltou E mandou um abraço Lá pro Dilaro Que daqui uns dias Nós vamos estar lá No recanto Pé de Boi Gravando lá também Se Deus quiser Vem com picanha Dilaro Não me vem com Com ponta de peito não Com ponta de peito não Que se quebrar um dente O dentista é mais caro É mais caro É 150 reais Com surdo no dentista Pelo amor de Deus Bom Marquinha Essa música aqui Chama Sorriso Seu Sorriso Seu Sorriso Eu fiz pra uma pessoa Que eu conheci Aí recentemente É Parguém É Parguém É Parguém Sabe quem é Esse Arguém Não reventa Peguei a caneta E o papel Meu violão Pra demonstrar O que eu sinto Em forma de canção Tudo aconteceu Numa noite de segunda Te conheci Com seu jeito Tudo de menina Meu coração Pra você Eu abri Fiquei te olhando Pra você me notar Depois num sorriso Te chamei pra dançar Hoje estou cantando Hoje estou cantando Pra você Essa humilde canção Pra que saiba Que foi Deus Que colocou você aqui No meu coração Essa humilde canção Pra que saiba Pra que saiba Que foi Deus Que colocou você aqui No meu coração No meu coração E o Bisno E o Bisno está sempre Acompanhando a gente E ontem nós estivemos Lá no aniversário Do doutor Jacos Um abraço pro Zé Jacos Também pro Fernando Do Fernando e Tiago Mandar um abraço Pra toda essa galera Que está sempre acompanhando Falou Estenão E você canta rock também? Como é que é? Você canta de tudo? Rapaz Ou não canta Ou dá pra levar um tranho Não, não, não Rapaz Seria um becado Se eu falasse Que não dá pra tocar Um pop aqui No capital inicial Então canta um trechinho Mas faz o gosto De todo mundo Então só pra levar Um trechinho Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei Sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira O Gabriel Violeta Tá mostrando Não é só viola Não é só É do rock Ao sertanejo universitário Do rock ao sertanejo universitário É do Alvarenga Ranchinho Passando pelo rock Pelo samba Graças a Deus No sertanejo universitário Lembrando mais uma vez Que nós vamos convidar O Humberto Bordin Pra participar do programa Que é o rei da seresta Vixe E o homem canta E o homem canta Vamos trazer Vamos ouvir uma seresta Gabriel E como é que é Agora é viola O violão O que é preparado É Gabriel Violeiro Gabriel Violeiro Sem viola Gabriel Violeiro Faz solo de viola Solo de viola Rapaz Não é acostumado Mas vamos tentar Fazer alguma coisa Deixa o seu violão O seu violão O número do telefone Vamos deixar o telefone De contato Deixa o telefone O telefone de contato O celular é 9 O que faz pra contratar O Gabriel Violeiro O telefone de contato É operadora Operadora, né O DDD é 16 É 992529339 O fixo é 3831-4809 Só que hoje ficou muito fácil Pessoa tem Facebook Todo mundo tem Facebook Pessoa tem Facebook Vai lá Digita Gabriel Gonçalves E já encontra o Gabriel E já encontra o Gabriel Violeiro ali mesmo Ali a gente já marca A data do show O lugar A roupa Principalmente as músicas E nós já marca o esquema ali já Então o pessoal O que quiser aí Adiciona lá no Facebook Gabriel Gonçalves Que nós estamos Tudo no jeito lá É isso aí O Mauro J.F. Ficou de fazer um Facebook Marcos Z Estou esperando Não, mas está na hora Tem que dar as aulas pra ele Tem que dar as aulas pra ele Não saiu esse trem aí Vamos fazer uma Vamos fazer uma moda aqui Um ponteado Vamos fazer um instrumental De viola aqui Música Chalana Você me acompanha aí Faz uma base aí No Mi Maior No Mi Maior Isso Vamos ver o que nós faz Vamos embora Música 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 Eu tive a oportunidade Tive a chance de gravar de gravar de gravar uma música de gravar uma música do Ademar Braga E eu tive a satisfação de conversar com a Ademar Braga na morada do Capial ainda por cima Um dia que ele foi lá Um abraço pro Ademar Braga lá da cidade de São Paulo Opa, se Deus quiser Vamos fazer a moda Sonho de caboclo aqui Música Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Música Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpi todo o quintal Brossei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Música E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Hoje é um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou Nós abreviamos esse modão ainda Nós abreviamos ainda, pulamos uma parte, pulamos uma parte, mas é bonito demais Se bem que o tempo nosso é curto também, não dá pra nós mostrar tudo que tem que mostrar também Se tivesse, se pudesse mostrar tudo que tem que mostrar aqui Pai, nós vimos um dia inteiro e uma noite inteira Tem coisa aqui que eu não vou mostrar Ah, meu Deus do céu O Gabriel, o violeiro vai voltar pro violão? Fazer um treino universitário agora Vamos fazer um treino universitário agora? Pai, rapaz, o que eu já ia pedir não precisou nem pedir Não precisou nem pedir Hoje o pessoal tá muito envolvido com esse treino de sertanejo universitário Inclusive, eu sou uma pessoa que eu respeito todo tipo de música, todo estilo musical É lógico Tanto do sertanejo universitário, tanto do rock, quanto do rap Verdade Até na moda de viola Inclusive, mandar um abraço lá pro nosso amigo Eduardo, da cidade de Ribeirão Preto Da banda Segunda Ordem, né, irmão J.R.? Mandar um abração pra ele Porque é o dia e nós vamos trazer o homem aí E o homem é bom, hein? Isso aí que você tava falando é muito importante E esse negócio de intitular a música aí de sertanejo universitário Eu até não concordo muito porque a música é música pra qualquer um Não tem déficit universitário Música pra quem mora na roça Música pra quem é médico Música pra quem é engenheiro Música é música, né? É verdade Toda música, quando ela é bonita, ela toca qualquer tipo de pessoa Inclusive, o meu nome artístico é Gabriel É o Violeiro Essa música que eu vou fazer agora É do Jorge Matheus Só que eu quero começar ela com uma frase do Renato Russo Certa vez, Renato Russo, num show dele Perguntou se alguém da plateia Alguma vez teria sofrido por um amor verdadeiro 80% da plateia levantou a mão Porém, Renato Russo, sendo um grande poeta Falou que o amor verdadeiro Nunca, nunca, jamais fará a gente sofrer Vamos fazer mais ou menos assim Vamos lá daí, não importa Música pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós, livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Ô, Gabriel Veoleiro, hein? Na música de raiz Passando pelo pop rock E chegando No sertanejo universitário Ô, Gabriel Veoleiro Queremos agradecer a sua presença Mais uma vez Obrigado E agradecer o pessoal Que acompanha a gente pela internet Através da TV Guará Que é acessado no site Megainterior.com.br Pessoal, muito obrigado Pelas visualizações lá A gente, nós contamos com vocês Obrigado de coração mesmo Do Marcos Reis Do Mauro JR E também do Gabriel Veoleiro E nós vamos partir pra saideira E lembrando mais uma vez Que quem quiser acessar a TV Guará É só ir lá e acessar Megainterior.com.br Vai ver e ouvir, né? Esse vídeo E outros que estão postados lá Vamos partir pra saideira Saideira de violão ou da viola? Vamos fazer no violão mesmo? Vamos fazer uma música do... Não sai o menino da porteira aí Pra não ir fazendo Os dois aqui? Da viola? É Vamos fazer um trem Atrapalhado aqui Então vamos cantar o menino da porteira aí Vamos fazer o menino da porteira de saideira então Vamos fazer a saideira aqui Inclusive eu queria Você mandou um abraço pra muita gente Eu queria mandar um abraço Pra uma pessoa aqui muito especial Pra uma não Pra algumas pessoas muito especiais Poxa é Galbete Chega Primeiramente Deus É lógico Nós temos que agradecer Primeiramente a Deus Que nos concedeu essa tarde de domingo Pra nós estamos gravando aqui, né? Graças a Deus Eu tenho tanta fé Que eu ando até com o Divino Pai Eterno Em segundo lugar Eu queria agradecer ao meu pai Que foi inspirador de tudo Que me deu a viola Pra mim poder aprender Porque se não fosse ele Hoje eu acho que eu não estaria aqui Com essa viola na mão Se bem que não é lá aquelas coisas Mas se não fosse ele Eu não estaria aqui hoje A minha mãe Ao meu professor Que me ensinou O Luiz Fernando Ao Cristiano A você Ao Mauro JR Humberto Bordin Todo pessoal que anda nos apoiando aí Graças a Deus na estrada aí, né? É isso daí Mandar um abraço grande Pro tio Zé Pra tia Margarida Lá de Salles de Oliveira Pessoal que gosta muito da gente Que nos apoia E vamos partir pra saideira Menino da porteira Já que você falou isso aí Vou agradecer a Fátima Lá da cidade de São Joaquim da Barra Que deu esse Divino Pai Eterno De presente Marcos Reis Foi bom demais Lá maior Lá maior Simbubete E aí E aí Deixa comigo! Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra a porteira, depois vinha me pedir Toque o berrante seu moço que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, goiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Pra aquele sertão lá fora, meu berrante, me atocando Segura, Marcos Rei! Vai lá! Nos caminhos dessa vida, muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que esse que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cisnei Vendo a porteira fechada e eu me li, eu não avistei Apeiei do meu cavalo num ranchinho de lação Tinha uma mulher chorando, quis saber qual a razão Goiadeiro veio tarde, verde a cruz do estradão Quem matou o meu filho foi o boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu gado explore que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão berrante eu não troco mais Até o próximo programa Se Deus quiser